Por há oito anos de briga, discórdia e desconfiança Lutei pra viver ao lado de alguém que nunca me quis O nosso presente está mutilado de tantos fracassos Só resta saudade e muita tristeza na cruz dos meus braços Não me esquece porque sou um ente que não fui feliz Outras mulheres tentei reaver meus tempos perdidos Mas a incerteza de novos carinhos propôs o meu fim Usei lealdade e desfiz os meus erros pra ser perdoado Mas não tive chance de outros afetos fui ignorado Parece que a vida por certos caprichos tem raiva de mim Você desfez tudo que havia criado pra me conquistar Deixando por terra aquela esperança que eu deixei crescer Viver ao meu lado com todo desejo a mulher sonhada Do que fomos antes com tanta ternura não somos mais nada Siga o seu caminho porque o passado prefiro esquecer Espero que um dia você se arrependa de tanta maldade Mesmo sendo tarde pra pedir desculpas do mal que me fez Negar o que disse em cobrir as faltas será outro engano Querer ser o mesmo sofrer novamente não é o meu plano Na hora do não quem sabe se um dia será minha vez O destino é misto de boas surpresas e decepções O mundo é um mestre que ensina as pessoas pensarem melhor Você é culpada de tantos problemas sem achar saída Ninguém é tão grande pra ter aos seus pés os sonhos da vida Você pensou muito mas infelizmente mudou pra pior Vou renunciar a dor que machuca dentro do meu peito Pra ver se me livro das horas vazias que a noite me traz Amar mais Amar outra vez seria o caminho de mais desventuras O homem não pode a todo momento cumprir suas juras É isso que penso mulher todo dia amor nunca mais É isso que penso mulher todo dia amor nunca mais Mas admira de star, eu queria aumentar Deus Me acho cần�� touchar uma 압 Dá pra dizer Um ao 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 ao! Ou ao 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 amarrar